Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre o segundo trimestre da minha gravidez. Bom, eu tô no terceiro trimestre agora, eu tô de 28 semanas e meia, então já é considerado o sétimo mês. Então agora eu posso falar dos três últimos meses que passaram, que eu nem acredito, tá? Eu acho que essa gravidez, ela tá passando muito rápido, eu não sei o que tá acontecendo. Na gravidez das meninas eu não tive essa sensação, acho que por ser a primeira e tudo mais, mas tudo é uma grande novidade, então eu acho que a gente acaba vivendo mais intensamente aqueles dias. E eu tinha a sensação que ela não foi tão rápida assim, agora essa tá me dando um pouco de ansiedade até, porque eu amo estar grávida e aí eu acho que esse vai ser meu último filho, né? Vamos ver. Eu sempre falo acho porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e eu tô meio tensa assim de tipo já não ficar, sei lá, daqui a pouco ele vai nascer e eu não vou estar mais grávida, mas enfim. Vamos por partes, vamos falar desses três últimos meses que voaram. O segundo trimestre é sempre muito mais tranquilo na gravidez, acho que tanto das meninas quanto essa eu percebi isso. Então todo aquele cansaço que vem no primeiro trimestre e tal, no segundo você sente um pico de energia, pelo menos eu. Eu fiquei super animada, produtiva, impressionante como realmente me trouxe energia. Então eu gosto muito do segundo trimestre, assim, é um trimestre mais tranquilo, sabe? Eu ia falar fácil, mas não é fácil, né? Mas é mais tranquilo, pelo menos pra mim. Os meus enjôos acabaram voltando um pouquinho de manhã, eu percebi muito, assim, se eu tomo minha vitamina digestante antes de comer, me dá enjoo, então eu comecei a ter esses truques de tipo comer antes de tomar a vitamina. Mas são coisinhas assim, adaptações. Diferente do enjoo do primeiro trimestre, diferente daquele mal-estar, daquela sensação que você fica meio letárgica, sabe? Não, nessa não. Eu fiquei super animada, energética, produtiva, como eu falei. Eu fui viajar com o Bruno, a gente andou pra caramba e eu tava super disposta. Meu médico deixou eu fazer ginástica, então eu comecei a fazer ginástica a partir quando o meu sangramento saiu, né? Sumiu, que foi com 16 semanas, que daí eu já tava entrando no segundo trimestre. Eu, aliás, eu já tava no meio do segundo trimestre. Eu fui possibilitada de fazer ginástica e eu comecei a fazer. Não que esteja, tipo, super fitness, eu tô fazendo duas vezes por semana. Mas eu acho que ajuda, assim, na disposição, acho que é saudável, né? Pra grávida, eles falam que é até importante, até pra uma preparação do parto. Então eu tô fazendo personal específico, é uma pessoa que entende de gestantes, então eu tô achando ótimo. Que a gente faz bastante exercício de mobilidade, é uma musculaçãozinha leve. Nada de muito pesado, nada de muita carga, mas eu acho que dá um ânimo e dá uma saúde, assim. O meu desejo por besteiras, assim, de comer besteira, bala, essas coisas diminuiu bem. Mas a minha fome continua bastante, então eu tenho bastante fome. Só que eu tô com muito mais azia no segundo trimestre, né? Eu tive muito mais azia. Então a azia, ela ajuda a dar uma controlada no que eu como. Então eu não tô sendo aquela que chuta o balde, que, tipo, tá comendo absurdos e repetindo mil vezes, porque eu sei que vai me dar azia. Então eu tenho azia quando eu não como por muitas horas, aí vem azia. Ou quando eu como demais, ou exagero, ou se eu como uma fritura, então eu tento evitar, tipo, frituras, alimentos que eu sei que vão me dar azia. Isso é uma coisa que veio, assim, forte no segundo trimestre, que até com as meninas, eu lembro que veio mais pro final a azia. Muita azia das meninas, mas mais pro final. Nessa, eu tô com azia, tipo, já no segundo trimestre inteiro, eu fiquei com essa azia. Mas eu não acho tão ruim justamente por isso, porque ela me controla um pouco na alimentação, sabe? O meu peso, eu senti que deu uma estabilizada. Então eu, ao contrário de muitas pessoas que falam assim, ah, o primeiro trimestre você não pode engordar nada, nenhum quilo, pra depois engordar não sei quantos quilos por mês, né, né, né. O meu é sempre diferente. Então das meninas, tanto das meninas quanto essa, eu ganho mais quilos no começo e depois eu começo a estabilizar. E é exatamente o que tá acontecendo agora. Sendo que eu ganhei muitos quilos no começo. Não tô achando que eu ganhei peso exageradamente. As pessoas olham pra mim e falam, você tá ótima, não sei o que. Então eu acho que eu tô bem. Não sou aquela que ganha poucos quilos, mas também não ganhei absurdo. E aí vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, porque o bebê vai crescendo mais. E a gente vai inchando mais e tudo mais. Eu comecei a inchar no pé, falando em inchaço, mas não compara com o pepão da gravidez das meninas. Então meu pé, ele incha se eu ficar muito tempo de pé. Por exemplo, nas viagens de avião, etc. Mesmo com meia, ele acaba enchendo um pouquinho. E é isso. Se eu der uma exagerada, assim, de ficar muito tempo em pé, ele dá uma inchadinha. Mas nada comparado com o das meninas. O das meninas era uma coisa, assim, surreal meu pé. Meu tornozelo, principalmente, né. O pé e o tornozelo. E dessa vez não. Tanto é que eu fazia três vezes por semana a drenagem com elas. E eu tô fazendo uma só e tá super segurando, assim, o inchaço. Eu achei que eu tô menos inchada nessa gravidez do que eu tava no das meninas. A minha barriga, ela tá grande, como vocês podem ver. Mas perto de uma gravidez gemelar que eu já tive, eu achei que ela é muito mais tranquila, assim. Então ela é mais leve. É muito doido, assim. Das meninas, eu não esquecia que eu tava grávida, sabe? Agora eu também não tô esquecendo mais, porque ela já tá num tamanho bem significativo. Mas no segundo trimestre, tinha momentos que eu esquecia que eu tava grávida. De repente eu olho pra baixo. Nossa, eu tô grávida, sabe? Das meninas isso não acontecia de jeito nenhum. Porque era um peso muito grande na minha barriga. Então eu tô achando mais leve, né? Essa gravidez. Agora que eu tô sentindo o peso. Mas aí a gente já vai... Depois eu falo do terceiro trimestre, depois que ele passar. Então... É assim, é outra história. Tá grávida de um bebê só do que de dois. Em compensação, meu umbigo saiu nessa gravidez. Ele tá, tipo, pra fora, sabe? E na gravidez das meninas, ele não saiu. Então isso é outra coisa diferente das gravidezes. Essa roquidão aqui que vocês estão vendo. Até pra falar, às vezes vem essa roquidão. Eu até conversei com uma fono e ela falou que na gravidez as coisas inflamam. Então eu tenho calos nas cordas vocais. Que quando eu não tô grávida, eu exagero, falo demais, não sei o que. Eu fico um pouco mais ruca. Minha voz já tem uma característica de ser ruca. Mas na gravidez eu senti que isso ficou mais intensificado. E ela falou que é normal. Mas assim, também eu sei que depois que ele nascer, minha voz vai voltar ao normal, né? Então vai estar tudo bem. Meu cabelo caiu muito no primeiro trimestre. Eu nem sei se eu falei isso como sintoma. Mas eu tive queda de cabelo. Que normalmente as pessoas falam que o cabelo enche na gravidez e tal. Agora eu tô começando a sentir ele encher. Mas eu tive muita queda no começo. E aí minha médica, minha adermato até, ela me deu um manipulado. Pra segurar que tem bastante vitaminas e tal. Que ajudou nessa queda. E eu achei que diminuiu. Diminuiu e aí nesse segundo trimestre eu achei que ele melhorou muito a queda do cabelo. Então eu fiquei mais tranquila porque eu tava tensa. E o bebê começou a mexer com 18 semanas, assim. E aí não parou mais. Ele mexe muito, 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 assim. Só alguns dias ele fica mais quietinho. Mas de resto ele mexe demais. Teve uma noite que eu acordei com ele mexendo. Tipo, papapapá. Falei, meu, o que ele tá fazendo? Então é muito bonitinho. Ele mexe muito. E eu amo senti-lo mexer. Eu amo, amo, amo a sensação. Eu me sinto segura. Sei que ele tá lá. Que tá tudo bem, sabe? Então eu gosto muito. E você vê a barriga mexendo, sabe? Então eu acho muito, muito gostoso. Eu acho até que é diferente a mexida de quando é um do que quando são dois. Porque com as duas lá dentro da minha barriga eu sinto que elas tinham menos espaço. Ele, em compensação, às vezes eu sinto ele nadar, sabe? Às vezes eu sinto ele fazer assim. Tipo, coisa que com elas eu sentia mais chutes e tal. Mas elas não tinham muito espaço lá dentro. Eu tenho consulta amanhã com meu médico. Então eu não sei qual a posição que ele tá agora. Mas a última consulta que eu tive um mês atrás ele tava sentado ainda. Então eu quero muito saber se ele virou. Se ele ainda tá sentado. Como que ele tá. De dores, assim. Eu comecei a sentir dor no ciático. Que é meio que o ciático piriforme. Não sei se sabe o que é. Mas é aqui em cima, assim, da lombar. De um lado só. E eu vou falar pra vocês. Foi uma besteira. Eu fiquei com isso por causa de uma almofada que eu comprei na internet. Eu vi, assim, tipo, anúncio no Instagram, sabe? Ah, essa é a melhor almofada de gestante. Gente, não caiam nessa. Pelo amor de Deus. Eu comprei essa tal dessa melhor almofada de gestante. E falei, vou dormir com ela plena. Não tava sentindo dor. Dormi com ela duas noites. Comecei a sentir dor no ciático. Então, eu acho que, de alguma maneira, ou eu não me posicionei bem na almofada. Pra quem não sabe, é aquela que parece uma borboleta. Não sei se vocês já viram. Mas não foi muito bacana pra mim. Então, a melhor posição pra mim tá sendo dormir com dois travesseiros, né? Aqui. E eu boto um entre as pernas e eu boto um menorzinho pra segurar minha barriga. É assim que eu durmo. Aí eu viro pra um lado e viro pro outro. Eu não consigo dormir pra cima e, obviamente, não consigo dormir pra baixo. Então, esse tem sido a minha melhor posição. Ah, eu comecei a fazer um curso que se chama Hypnobirthing. Que eu contei no Instagram, mas ainda não tinha contado aqui. Que eu quero muito tentar o parto normal. E das meninas eu tive uma cesárea, mas eu entrei em trabalho de parto. E dessa vez eu quero muito tentar o normal. Então, eu tô fazendo esse curso, esse Hypnobirthing. Que é um curso pra você se acalmar mais. Pra você entrar mais confiante, né? Em trabalho de parto. De uma forma que você saiba controlar a sua dor, né? Tipo, amenizar a dor, né? Enfim, depois vocês pesquisam aí. E eu levei ela pro meu podcast. Não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois dela tá. E aí, a minha professora que se chama Joana. Ela explicou bastante coisa sobre o Hypnobirthing. E eu acho que vocês vão curtir. Então, eu tô amando fazer esse curso. Tem bastante relaxamento nesse curso também. Então, como eu tô pilhada, eu tô trabalhando bastante. Tô bem corrida e tal. Gravando muita coisa até porque depois, quando o Luiz nasceu, eu pretendo, né? Dar uma desacelerada. Não parar, obviamente. Porque não dá. Mas dar uma descansadinha. Enfim, descansadinha é ótima, né? No PowerPoint eu vou dar uma descansadinha. Fabiana, você já passou por isso. Mas, enfim. Vocês entenderam o que eu quero dizer. E aí, eu tô gravando muito. E ela faz uns relaxamentos. Então, tem sido muito, muito bom. Assim, eu amei. A última aula que eu fiz com ela, o Bruno chegou em casa e ele fez o relaxamento junto comigo. Várias vezes eu ponho o áudio que ela me mandou de relaxamento antes de dormir. Ele faz junto comigo. Então, é muito costoso. E eu comecei. Na verdade, eu fiz a primeira avaliação com a fisiopélvica. Só que agora, no terceiro trimestre, que eu vou, de fato, começar a fazer a fisiopélvica. Então, eu só fiz uma avaliação. E foi ótimo também. Aprendi bastante coisa nessa primeira aula, né? Primeira consulta com ela. Não sei como é que pode chamar. É isso. Tudo que eu puder fazer no meu alcance pra favorecer esse parto normal, eu vou fazer. Eu morria de medo de parto, assim. Não era uma coisa tão natural pra mim. Até porque minha família... Minha mãe fez cesáreas. Minha avó fez cesáreas. Minha tia fez cesáreas. Então, sabe quando você vem de uma família mais de cesárea? E aí, você não tem isso muito na cabeça como que é? E aí, eu comecei a pesquisar. E aí, eu comecei a ver... Desmistificar mil coisas, assim, na minha cabeça. E eu gostaria de tentar. Mas é isso. Se não der, também não vou ficar arrasada. Até porque eu tive uma cesárea com uma recuperação ótima das meninas. Tem vídeo lá falando como foi a recuperação e tudo mais. Então, se vocês quiserem ver. Foi ótima a minha experiência. Mas, gostaria de ter essa outra experiência. E vamos ver. Vamos aguardar. Mas, acho que é isso. O segundo trimestre foi uma delícia. É muito gostoso mesmo. Tem algumas coisinhas. Dorzinhas. Mal estar. É normal. Mas, no geral, graças a Deus, tudo certo. E aí, agora entramos no terceiro trimestre. E aí, eu vou vivê-lo. E depois, eu conto tudo pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a minha voz. Tá cada dia mais rouca. Mas, espero que volte. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E aí, eu vou meregistrar.